O foco é teu, dá-me de ir embora. Agora com licença. Já não vi além de cá, é desses meus tempos de infância. Nada nem ninguém paga a sua grande importância. Um dia há mais um passeio, lembro-me de uma vez. Eu jogar aos sete e meio, vamos, perdemos os três. Apesar de muito nós, ajudava o pessoal. A olhar em toda a prova, tanto escrita como oral. Caso com ordem de leite, com a julho-nos bonitá. Só fui fiz, temos três, disse-me ela a ganejar. O meu marido é cor, é cor, é cor. Coronel de Infantaria. A filha mais velha é fú, é fú, é fú, poderosa empresária. O filho de uma epa, 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 a excelência o dia. A filha mais velha é fú, é fú, é fú, formada em Trinária. A filha mais velha é fú, é fú, é fú, é fú, é fú, é fú. A filha mais velha é fú, é fú, é fú, é fú, é fú, é fú, é fú. A pensar dos sentimentos, com alegria se descontrolá-la, fú, é fú, é fú, é fú, é fú. A filha mais velha é fú, é fú, é fú, é fú, poderosa empresária. O filho de uma epa, 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 a celeia de infanteria A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em esternária O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infanteria A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa em tesária O filho de uma epa, 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 a celeia de infanteria A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em esternária E agora virou, e vira para o outro E vai avançando E vai se não acabar, vai acabar O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infanteria A filha mais velha é pu, é pu, é pu, é pu, poderosa em tesária O filho de uma epa, 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 a celeia de infanteria A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em esternária E agora virou, é cor, coronel de infanteria